Lerinha aqui quem fala, uma sorte de tudo aqui pra mais um vídeo, gente Gente, hoje eu vou fazer uma série aqui de jogo de corrida aqui Vamos aqui começar com a carreira Eu joguei uma corrida aqui, só que não vai afetar nada Vamos aqui jogar Vamos Escapem Vamos lá Vai Vamos lá Vai, 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 vai Boa Tenho que chegar primeiro Vamos, acelera Acelera Acelera, velho Carro mal devagar E ainda fiquei em primeiro, tá bom Vamos aqui Vamos lá De novo Tá bom, vamos Vamos lá Acelera 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 Pronto Agora com esse carro mesmo Vai Então em oitavo Nós vamos chegar em primeiro Tô em segundo Tamo em primeiro Tamo em primeiro Agora é só manter assim Pra ganhar Vamos lá Acelera O cara tá ficando mais longe da gente Isso é bom A gente tá ficando muito longe dele Por isso que a gente vai ganhar Vai mais um Eliminado E aí E aí Olhando pra trás É só pra ver onde ele tá Agora só falta mais ele Pra eu ganhar Ganhei 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 Boa Subi no nível Viu Tá Tá Pode passar Então Vamos passar Roda Eu gostei dessa Preta Eu acho que ninguém gostou Eu acho que ninguém gostou Eu acho que ninguém gostou Dei Eu acho que ninguém gostou Dei Eu acho que ninguém gostou Pronto. Ah, não. Vamos. Bora correr aqui. Vamos lá. Acelera. 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 Boa. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Tá bom. Vamos fazer revisão? Gente, eu vou esperar aqui quatro minutos e já volto. Gente, eu esperei aqui algumas coisas e eu personalizei o carro. Eu personalizei o carro. Aí, ó, eu ganhei isso. Eu ganhei pintura grata e tudo grátis, tá ligado agora? Então, ó, top. Eu vou deixar o carro brilhante, né? Roda tá grátis, ó. Tudo tá grátis. Tudo tá grátis agora. Que top. Vou deixar rebaixado, né? Porque eu gosto de ficar rebaixado. Agora tá tudo, tá tudo, tá tudo barato. Tá ligado, tá barato não. Tá tudo, tipo... Tudo grátis. Vou deixar um aqui, ó. Vou deixar um detalhe mó top no carro, tá ligado? Pronto. Pronto. Ah, meu Deus. Eu esqueci... Ah, não. Eu achei que eu tinha esquecido de dar o quê. Eu tô acostumado com outros jogos de carro que, tipo... Dar o quê, tá ligado? Pra botar tudo. Só que não. Peraí. Tem patrocinador? Então, bora botar. Aqui, ó. Turbo. Este aqui. Porque todo carro de correio tem patrocinador, né? Eu acho. Pronto. Não. Este aqui não vai mostrar. Este aqui, bora botar bem aqui, ó. Aqui. Pronto. Pintura? Não. Docinho? Não. Fosco? Não. Não. Deixa brilhante mesmo. Caraca, esse carro vai tá muito bonito. Tá tudo no máximo. Por isso que bloqueou tudo isso. Vamos lá. Ó. Vou jogar só essa corrida porque o vídeo já tá muito grande. E pronto. 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 Já tô na frente. Pronto. E pronto. Já tô na frente. T Ganhamos Gente, esse foi o vídeo Valeu e foi